E atenção agora você que tá comigo aqui no Balanço Geral, me dá aqui o Divino Rufino, chegando agora ao vivo no Balanço. O homem que espancou e deixou a ex-companheira em coma, né, isso em 2022, ele vai a júri popular hoje, e o Divino Rufino está acompanhando esse caso e vai trazer informação. Ou seja, levando em consideração que o crime aconteceu em 2022, o júri popular tá sendo bem rápido, pelo menos é o que a gente pode perceber, Divino, diante de muitos casos que demoram muito, né? Boa tarde pra você. Realmente, Oloares, boa tarde pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. O júri popular do Anderson Ferreira de Souza tá acontecendo hoje, ele que é acusado aí de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, a Fabiana Góes da Silva. Hoje ela tá com 27 anos. O crime foi em dezembro de 2022, Oloares. O Anderson espancou a Fabiana. Ele foi bastante agressivo com a Fabiana, foram muitos socos, chutes. Inclusive, ela teve um afundamento no crânio de 10 centímetros. Ela ficou internada durante muito tempo, ficou um mês em coma e depois mais um mês em estado semi-vegetativo. Felizmente, ela conseguiu sobreviver. Esse homem, então, tá passando hoje pelo júri popular, ele é acusado de tentativa de feminicídio. Nós estamos aqui na casa da dona Angelita, que é a avó da Fabiana. Também está aqui com a gente o Cleudes, que é o pai dela. E ali no meio, a Fabiana. Eles vieram pra casa, Oloares. O júri tá acontecendo ainda, não foi concluído. A expectativa é que até 5 horas da tarde saia o veredito. Eles vieram embora porque a dona Angelita começou a passar mal. É isso mesmo, dona Angelita. Boa tarde. A senhora tava acompanhando o júri, a senhora chegou a falar. O que a senhora falou lá? Eles me perguntaram, né, o que aconteceu. Aí eu falei, mas só que eu não tava aguentando. Sabe, é muito assim... Como diz, a gente não dá conta. É difícil reviver, né, dona Angelita. A senhora tava contando que quando a senhora chegou na casa da Fabiana naquele dia, a senhora tava tentando falar pelo celular, não conseguia. E aí quando a senhora chegou, o Anderson não queria deixar a senhora entrar. Aí ele falou assim, ó, a senhora não vai aguentar ver o que aconteceu, porque ela caiu e bateu a cabeça no vaso. Quando a senhora chegou, ela tava no chão do banheiro, toda ensanguentada. É, e inclusive, na hora, ele falou que não era pra levar ele, não era pra chamar os médicos, porque senão ele ia preso. Aí a senhora achou estranha essa história? Eu achei estranho, porque ele ia preso. Ele falou que ela caiu no vaso, né? E, de repente, eu falava pra ele, não, você não vai preso, você não tem culpa. Você não falou que ela caiu no vaso? Foi na hora que eu fui pra entrar, ele falou que não era. Pegou no meu braço e falou que não era pra eu entrar, porque eu não ia dar conta de ver ela, na situação que ela tava. Aí quando eu cheguei lá, eu lembro só que ela tava com a cabeça do tamanho de uma bola, a cara toda inchada e caída lá no banheiro. Aí vocês foram pra unidade médica, chegando lá, os médicos falaram, olha, isso aqui não foi uma queda no banheiro, isso aqui foi um espancamento. Foi um espancamento. E nós já tá entubando ela e já acionou a polícia pra levar lá, pra ir lá atrás dele. Chegou lá, ele já tinha fugido. Mas conseguiu ser capturado depois, inclusive, tá preso desde então e agora tá respondendo por esse crime. Vocês esperam justiça, claro. Pegou ele em Palmeiras de Goiás e eu, aqui, eu espero justiça, né? Porque eu sei que é muito triste pra gente, que hoje não é mais a minha Fabiana. A Fabiana era uma menina muito assim, sabe, extrovestida, trabalhava, gostava de andar, bem arrumada, de salta, pobrezinha. Agora não pode mais, não sabe mais assinar nada. Não pode deixar ela só porque ela cai. Eu já peguei ela duas vezes, meu marido já pegou ela caída, porque ela tentou fazer um simiojo pros meninos. Ela não dá conta de nada, até a roupa dela quem lava é nós, nós que cuidamos dos meninos. Então, é muito triste de ver, sabe, uma pessoa igual ela e, de repente, tá nessa situação, é muito triste, né? E eu espero justiça, porque eu sei que tem a justiça de Deus e do homem aqui também, né? Não é assim, como eu falei lá hoje, e o, não sei se é juiz, estava do meu lado, falei assim, eu tento perdoar ela, mas eu não dou conta. Uma coisa que eu nunca, nunca na minha vida, eu, como diz, tomei ódio de uma pessoa, e isso tá me fazendo muito mal, muito mal, sabe? Mas quando eu olho nela, a situação, tadinha, gostava de sair, passear, agora fica aí nessa situação, só deitada no quarto. Tem vezes eu que levo comida pra lá no quarto, a não ser quando eu tento levar a cela pro lugar, chega lá, ela fica comendo o dedinho dela. Isso não é justo, não é triste pra gente, que é um avô com 70 anos. A senhora jamais esperou viver um momento como esse, né, dona Angelita? Ver uma neta passando por uma agressão como essa, um espancamento, e a senhora contando que a senhora tá sofrendo, porque ela ficou com as sequelas, e também a senhora tá sofrendo porque a senhora não consegue perdoar ele, tá com esse ódio no coração, a gente tá vendo que a senhora tá emocionada, tá chorando bastante, é uma situação muito triste mesmo. Inclusive, eu fico assim pensando, sabe? Eu nunca fui no júri, esse negócio eu vejo em novela, né? Aí hoje, na hora que eu cheguei lá, e olhando assim, meu Deus, como com a pessoa, nós, eu mesma, eu nunca tive coragem de pôr a mão nela, Fred. Fred, não, eu, divino. É porque quem fez o primeiro foi ele, né? Eu nunca pus a mão no neto meu. Agora chega um covarde lá, espanca, deixa daquele jeito, parece que foi oito, duas horas da manhã, que ele me ligou até na hora que eu cheguei lá, onze horas da manhã, por que que ele não prestou socorro? Né? Não queria falar, ó, dona Angelita, a Fabiana tá aqui assim, assim, a senhora vem pegar ela. Eu juro, eu saía a qualquer hora, pegava ela, e ele fugia, ele ia pra onde ele queria. Foi muito pior, né, dona Angelita? Porque além dele não ter prestado socorro, ele fugiu, foi covarde. Foi covarde, né? Então por quê? Então, é igual ele fala, que ele não deve. Mas se eu não devo uma coisa, eu vou fugir. Pegava ela, levava ela no hospital, jogava ela lá dentro, e fugia. Mas não deixar ela ficar sofrendo. Esse tempo todo dia sofrendo lá. Sofrendo, porque ela sofreu. Eu ia visitar ela no hospital, eu não aguentava de vê-la na situação. Eu cheguei a fazer um voto pra Deus, que se ela curasse, eu ia tomar conta dela. O meu resto de vida era tomar conta dela. Sabe? E eu espero justiça divina. Eu quero justiça de Deus e dos homens aqui. Por que que tá acontecendo muito aí? Né? O homem mata a mulher, espanca a mulher e foge. Aí depois volta. Eu tenho medo disso. Porque ontem eu vi isso. Pula um muro, vem cá pra fazer alguma coisa com nós de novo. Eu tenho medo. E todo dia a gente mostra na televisão, né, dona Angelita? Casos de homens que não superam o fim do relacionamento, acham que a mulher é posse dele, acham que tem direito de bater na mulher. Tempos tristes, né, a gente tá vivendo. É. Eu tenho medo, sabe? Eu sim ontem mesmo, eu pensando, meu Deus, se esse homem for sordo, eu não vou ter coragem de ir em Goiânia sozinha. Eu não vou ter coragem de ir lá na Vila Pedrosa onde que a família dele tá. Você fez isso com ela? Pode querer fazer de novo? Né? Só eu tenho muito medo, vou te falar a verdade. Muito medo mesmo de acontecer isso. Eu vou ter que mudar daqui pro outro estado. Mas aqui eu não vou ter coragem de ficar com ele solta aqui, não. E é mais grave pensar também, dona Angelita, que ele agrediu não somente a companheira dele, mas a mãe da filha dele. Isso é muito difícil, né, de aceitar. Muito, muito mesmo. Né? Agredir sabendo que a mãe, uma vez, ela me falou isso, que ela não tinha coragem de fazer nada assim quando eles brigavam, porque ele era pai da filha dela. E ele teve coragem de querer matar ela. Porque ele não matou porque eu cheguei. Inclusive, a gente tá falando aqui de agredir, mas não foi uma lesão corporal. Ele tá sendo julgado por tentativa de feminicídio. entendeu-se que ele tentou matar a Fabiana. Graças a Deus, ele não conseguiu. E Deus, né, foi Deus. E eu cheguei na hora, porque ele não prestou nenhum momento de socorro pra ela. Nenhum momento. Assim, ele queria curar ela lá dentro de casa, que inclusive, na hora que eu cheguei lá com ela no banheiro, ele falou assim pra mim, assim, a senhora fica aí, ele ia fugir naquela hora. A senhora fica aí com ela que eu vou buscar um remédio. e eu falei, não sei, fica aí que eu vou buscar. Aí, acho que ele pensou que eu ia chamar a polícia. Quando eu fazia na rodatória, ele me chamou e falou que eu podia levar ela pro hospital. Que eu tava com medo também de querer pegar ela, que muita gente fala. A senhora teve muito, a senhora tava só, eu falei, eu tava com meu marido. Ele podia fazer isso, né? Porque viu que nós tava ali, vou acabar, porque se uma pessoa tem coragem de fazer, o que ele fez com a minha neta, minha filha, porque eu chamo ela de minha filha, ele podia fazer isso comigo também, né? Ele foi muito frio, muito frio mesmo, e caculista. Foi. E eu espero justiça, porque não pode deixar um homem sordense, não. Aí o desabafo da dona Angelita, ou Loares, e agora eu vou conversar com o Cleudes. Ele que é pai da Fabiana, tava presente também lá no fórum, acompanhando o júri popular, e veio trazer a dona Angelita em casa. Cleudes, é claro que o que você... Nós perdemos o contato aí com o Divino, perdemos o sinal com ele, mas fica aí a revolta dessa família, e vendo essa senhora falando, parece que passa um filme, né? De todos os casos que a gente mostra, todos os dias, quando a gente fala em números, Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta mulheres foram mortas, sofreram tentativas de feminicídio, a gente trata como números, mas quando a gente começa a individualizar as histórias, a gente percebe casos como esses aí. E aí? É isso que me intriga, o que nós podemos fazer. Você tá com fome? Come que passa a fome. Você tá com sede? Bebe água que passa a sede. Você tá com sono? Dorme que passa. Mas e aí? Qual é a saída pra diante de tantos casos? Prender? A polícia tá prendendo muito. Condenar, tá condenando. Mas e aí? Como que nós vamos impedir o aumento dessa violência doméstica, né? A gente espera, agradeço o Divino, né? Infelizmente, perdemos o sinal de internet com o Divino aí sobre esse caso, mas fica aí, gente, uma tristeza de saber que as mulheres continuam sendo vítimas. E tudo, né? O que eu mais acredito é o homem que não está aceitando a mulher conquistando o espaço dela. A mulher estudando mais, a mulher trabalha mais, a mulher conquista o espaço a cada dia e os homens não estão conseguindo entender isso aí. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto.